Música Fala aí pessoal, eu sou o Gustavo Ariel Estamos aqui na região do Ibirapuera em São Paulo E a gente está aqui na frente da Pilotec Uma academia de centro especializada para treinamento de pilotos E vocês vão conhecer um pouquinho aí do meu treinamento E um pouquinho da própria academia deles, vamos lá E aí Marcela, tudo bom? E aí Gustavo, tudo bem? Foi seu aniversário, parabéns Muitas felicidades Preparado para o treino Vamos aí Aqui é a recepção da Pilotec Um clima bem de corrida aí, para quem gosta E aqui a gente tem uma TV aí, pessoal assistir A poltrona do Luca ali Do nosso parceiro, a Demar Cabral Exatamente E vamos conhecer mais um pouquinho aí por dentro Música Para quem não conhece a Pilotec É um centro especializado para pilotos O único da América Latina Onde a gente desenvolve os pilotos Fisicamente, mentalmente E também no simulador Acompanhando ele Estamos percebendo uma evolução Muito rápida aí do Gustavo Tanto aqui na nossa academia Quanto em pista mesmo Em resultados de pista Então agora o Gustavo faz parte do time Pilotec Sou especialista que cuida dele Na parte psicofísica Temos outro especialista que toma conta Da parte de simulador E aí, Gu O que você está achando De estar treinando aqui conosco? Muito bacana, com certeza Vocês viram ali um pouquinho do simulador A parte divertida Aqui também é divertido Mas aqui é porrada O Carlão Profissional Extremamente capacitado Com certeza o melhor preparador Que eu já vi E toda essa estrutura da Pilotec Que está proporcionando para mim É um a mais Na minha carreira E com certeza está me ajudando Bastante aí Os caras gostam de brincar Bastante aqui na verdade Eles gostam ali Do brinquedo ali Que é de adulto ali Que é o simulador Mas ele é um rapaz Que gosta muito de treinar Eles reclamam de tudo aqui Mas porque eles sofrem Muito comigo aqui Vocês vão poder assistir Um pouquinho aí Mas é muito bacana E eles Saem com sorriso na cara Saem cansados Mas saem com sorriso na cara Vamos lá E nós vamos fazer um trabalho Bem específico de perna e braço Com os pilotos Eles vão ver que tem muito a ver Com o que acontece lá Dentro das pistas Vamos lá Bora Subiu aí Bota o pé no acelerador aí Toma a linha Treino e trabalho aqui na Pilotec Inclusive fiz parte da equipe Que produziu o Pilotec Selection Que o Ariel foi um dos vencedores E tem a oportunidade de acompanhar Embora eu não seja técnico de simulador E nem faça parte da preparação física dele Eu tenho acompanhado ele Treinamento dele diariamente E é um garoto que tem muito talento E só tem evoluir Tenho acompanhado o desenvolvimento técnico De vários pilotos De diferentes categorias E pude acompanhar também o Gustavo Ariel Que começou esse ano aqui conosco E nos impressionou demais Com a qualidade técnica dele O Gustavo Ele logo de cara Mostrou que é uma pessoa Já com experiência Por mais que ainda tenha pouca idade Ele é um piloto Que sabe se adaptar Muito fácil A qualquer carro A qualquer pista Então Ele tem esse diferencial mesmo Consegue fazer tempos impressionantes Com uma constância muito boa E também Com um feeling muito bom De como o carro está se comportando Ele é um piloto Que evolui junto com o carro A gente consegue fazer esse trabalho simultâneo O que ele vem passando para nós Com o feeling A gente bate junto com a telemetria Consegue ser bem objetivo no que mexer no carro Então ele é um piloto que está aí para disputar campeonatos Com certeza conquistar títulos Tem uma carreira muito longa ainda pela frente Tanto no automobilismo virtual Que ele já se mostrou muitíssimo competente Veloz E também para migrar Depois para o automobilismo real Com certeza ele vai ter todos os resultados Que ele já vem apresentando Como vocês podem ver O Gustavo está sentado aqui Ele vai estar trabalhando no Airbike É uma bicicleta que é usada Nos principais centros de treinamento esportivos Seja no futebol No MMA Ou aqui na Polotec Com os pilotos que a gente trabalha Até pilotos da Fórmula 1 Vocês podem pesquisar aí Vocês vão ver que vocês vão encontrar vídeo deles utilizando esse aparelho É o que há de mais moderno para trabalho cardiorrespiratório É uma bicicleta que nada a mais é que tem um ventilador no meio das pernas Você não regula a carga, não regula nada Você só regula a intensidade de exercício Pela velocidade que vai ser utilizado o aparelho Beleza Vamos embora? Vai para ele natural Bom galera, estou aqui com o Luca Milani A gente vai falar agora um pouquinho do Pilotec Selection Que eu participei, fui segundo colocado E vai ter um Selection agora Você quer participar aí O Luca vai dar uns detalhes aí O que você achou da minha participação aí E também desse grande evento aí Que mostrou que os três ganhadores ali Muito bem capacitados, né? Com certeza O Selection é uma tentativa da Pilotec De democratizar o esporte de alguma forma Porque a gente traz os 20 selecionados aqui para dentro da Pilotec Esses 20 caras passam por dois dias de dinâmica física, mental e técnica Basicamente pelas condutas de treinamento diária da Pilotec E através desses treinamentos a gente acaba chegando em resultados Planilhando esses resultados a gente chega nos três finalistas Que são bolsistas junto com a gente aqui Então o primeiro ganha 100% de bolsa aqui com a gente Mais um treino de Sprint Race ou de Fórmula V Esse que vai acontecer agora de Fórmula V O segundo colocado ganha uma bolsa de 100% No nosso treinamento full aqui Então toda a parte de treinamento físico, mental e técnico Quando eu falo técnico é a parte de simulação E o terceiro colocado ganha 50% de bolsa aqui com a gente Então acaba que é muito dinheiro envolvido nas premiações Quando você coloca isso na ponta do lápis tem bastante dinheiro envolvido Mas a gente tem uma felicidade enorme de fazer esse evento Porque a galera que vem vem com sangue nos olhos mesmo Porque a galera que de fato quer estar despontando no esporte Assim como o Ariel que esteve aqui com a gente nessa última participação E de fato como você bem falou Todos os participantes estavam muito bem Em termos físicos, mentais e técnicos Mas deu pra ver que os resultados acabaram demonstrando um favorecimento Como sempre tem que ter o primeiro, segundo, terceiro até o vigésimo A gente acabou vendo que vocês se favoreceram por uma série de condutas Todas as atividades tem a mesma pontuação Então distribuindo as cinco atividades O melhor colocado é aquele que tem uma melhor constância desses resultados Então foi muito legal a participação do Ariel Quero convidar todo mundo que está assistindo o vídeo a participar Bem fácil, o link já está no ar Se vocês precisarem de mais informação Acho que dá pra deixar no vídeo o link lá Enfim, a gente está à disposição também O Marcelo sempre está aqui pra responder qualquer dúvida É isso aí pessoal, eu vou colocar aí na descrição do vídeo Também o site da PillowX Também o link do Instagram deles Também de como fazer a inscrição pro Selection O canal do YouTube deles onde tem o vídeo dos últimos Selection Também os vídeos interessantes aqui mostrando mais a estrutura Dos pilotos aqui que fazem treinamento Então é muito bacana E é isso aí galera, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri